Bom, duas coisas aqui eu quero deixar o público, né? Uma que eu tive sorte de um outro lado, porque na quarta-feira eu comecei a ver uma mancha escura assim nos meus olhos, onde eu olhava e via aquele escuro. Então eu tive sorte, porque eu fui no sábado no hospital, lá o médico já marcou pra segunda-feira, ligou pra um oftalmologista lá, ligou. Aí eu já fui nela segunda-feira cedo, segunda-feira cedo ela já mandou ir no hospital municipal pegar, acertar uma vaga lá em Campinas. E na terça-feira eu fui na segunda lá em Campinas e fui na terça resolvido. Então agora segunda-feira vão ver o que eles vão fazer, porque eu encontro dificuldade um pouco pra ver, né? E então me atrapalha pra trabalhar. O que eu quero, uma coisa que eu gosto de mostrar, eu não perguntei o nome do casal que estava lá, lá na Unicamp em Campinas, nessa mesma repartição que eu estava do oftalmologista lá. Uma pessoa de idade é um casal da CCB, eu não perguntei o nome dele e aonde morava, eu acabei não perguntando, né? Mas das próximas vezes eu pergunto. Então o que eu digo, né? Se eu estivesse na CCB, eu estaria agora orando, Senhor, faz uma obra aqui em mim, passa sua mão de misericórdia aqui em mim, liberta, não sei o que. Eu estava pedindo que nem bobo, que nem trouxa. Aquele casal que estava lá da CCB, no mínimo, eles oraram, não tiveram jeito, aí foram pra Campinas, né? Aí foram pra sala no médico, né? Porque a CCB, eles pregam. Aqui tem uma bandeja, o anjo está aqui na igreja com a bandeja cheia de órgão. Pega o seu coração, pega a sua corne, pega isso. Então é uma grande mentira, uma grande ilusão. Então esse casal da CCB estava lá. Ele tem a mesma idade que eu, por aí, se não for mais um pouco, com dificuldade, né? Eu ainda não tenho, eu trabalho 73 anos, eu trabalho à vontade ainda, né? E ele, e cadê que a CCB operou? Então essa é dar umas partes aqui, é todo mentira. Outra parte que eu quero também deixar aqui esclarecido, são duas coisas, né? Que a minha esposa, nós pagávamos o convênio pra ela, era 1.500 conto por mês. Aí viu que não compensava, parou, né? Quero mostrar a máfia desses aprendizes. Fala que são estagiários, pra ficar o nome mais bonito, aprendiz. Mas tem uns, tá cheio de corruptos. Então pagava esse convênio, precisava ir lá pagar uma taxa, precisava esperar, marcar, então cancelou. E ela precisou, depois, aí foi no médico lá do especialista, que é da Unicamp, da Unicamp não, aqui, americana, é o especialista, chegou lá, ele dá o cartãozinho dele, falou, olha, ela precisa dar uma operaçãozinha aqui, negócio da perna ali, né? E tal, aqui vai demorar, tal, meu cartão vai lá, tal, né? Porque são mafiosos os médicos, ele tem o consultório dele e ele desvia os clientes pra ele lá. Ele começa a conversar, vê que pode pagar, ele desvia. E isso a gente não denuncia, porque precisa, é um erro. Tá até meu. Bom, aí minha esposa foi, quando viu, foi lá no consultório dele, mas não gostou, depois foi no outro. Aí fomos no São Luca. Aí no São Luca ela operou, tudo bem. Daí passou um certo tempo, ela ficou sem funcionar os olhos, foi quase uma semana. E eu fui nesse São Luca, aqui, americana, Avenida Brasil, tem ladrões ali, esses novos formantes, corruptos. Me cobrava consulta ali, dava pra, ó, tem que passar lá, tem que passar no médico aqui e tal. Eu dava lá 300 reais pra ele, ele enfiava no bolso e enrolava daqui e dali. E quando chegava, que é hora dele ir embora, ele falava, ó, não, 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 vão deixar com outro, tá na hora de eu ir embora. Então, essa cambada de ladrões, ele tem nos hospitais. É um hospital que faz convênio, né? Bom, eu não podia nem agarrar o cara pra dar uns tapos, fazer, porque chamam a polícia, me leva e larga ela. Pior que ela não podia nem andar, né? Aí saímos dali, fizeram ficar a noite pra fazer tomografia inteira, eles não estavam nem sabendo. Essa cambada de aprendiz, de formante novo, eu não confio, eu não gosto dessa cambada nova, tá? Aí, aí eu falei pra ela, boa noite, aí nós fomos, vamos procurar um médico aí que esteja da assistência aqui do Unipés, que eles atendem no postinho, os mais velhos, os mais velhos devem saber. Chegamos lá, ele disse assim, ah, isso aqui não é meu caso, aqui eu sou, eu sou protonista aqui e tal, mas você procura um gasto. Bom, acertamos, aí fomos, ela ligou na madrugada, conseguiu, aí essa médica falou, olha, eu trabalho na Unimed e... Então, vocês podem ir lá, né? Não era convênio, então, chegamos lá, acertamos, ia ficar cinco dias, você já tem que pagar mais da metade e dar um cheque de calção lá. A despesa do hospital, a médica, é fora a parte. Como a minha esposa operou a primeira vez lá no São Lucas, ela acertou com o hospital, acertou toda a diária do hospital e o médico pagou lá no hospital porque eles trabalham junto, então ele ganha e o hospital ganha o dia. E na Unimed foi assim, teve que pagar lá, né? Deixar o calção, ela ficou internada lá os cinco dias, a médica vinha visitar. Então, eu vi que quando nós era do convênio, aí pra ela, eu não preciso, é muito difícil, eu não uso, né? Aí, quando ia marcar uma consulta, precisava ali estar esperando, precisava pagar uma taxazinha, né? E ali, mediante esse tratamento de uma semana, enquanto eu cheguei no hospital, que ela já estava internada, a maioria dos conveniados precisava ficar esperando a hora da visita pra entrar. Eu entrava direto, minha cunhada ficou lá, ficava o dia inteiro, né? E no quarto, e pagou, sim, por Unimed. Você pagando e achando uma pessoa mais de idade, uma pessoa que é mais responsável, que tem conhecimento, aí vai bem, é o que aconteceu. Então, aí deu tudo certo, ficou uma semana, aí começou a funcionar, aí depois até a médica ainda falou, olha, leva ela pra casa, depois você vem aqui pra poder acertar. E assim foi feito, né? Então, se cair na mão, eu estou indo lá em Campinas, mas são médicos novos. Meu caso não é assim de tanta gravidade que eu tô, preciso de alguém me levar, pra ficar adiante, eu só apenas tá me atrapalhando na visão. Se tampar uns olhos, então, aqueles novos que tem lá, aprendiz, fala estagiário, mas é aprendiz, vem o primeiro e ele olha no seu olho, chega até cansado de tanto olhar. Aí ele fala, pra não falar, agora é sua vez, ele fala assim, eu tô com dúvida aqui, dá uma confirmada aqui pra mim. Aí vem o outro, olha, fica, fica, você chega até, olha, chegar é de, chegar é impossível, né? Aí ele falou, não, mas que é isso mesmo, quer ver, vamos pegar, ó, dá uma confirmada pra nós aqui, que nós estamos em dúvida, pra não dizer, ó, agora é sua vez, agora é outra, tá certo? Tem que dar oportunidade pra eles, né? Mas é, é tudo aprendiz, não tem experiência, porque depois, no finalzinho de repassar com tudo, passei com o médico lá, o especial, que é o chefe, o que sabe, aí ele olhou tão rápido, falou, tal, aí marcou pra segunda-feira. Então, o que eu quero dizer, que nos hospitais tem corrupção. Eu também não tinha ideia de gravar pra denunciar, depois de sair de lá, atender e gravar, mas hoje, agora, eu já comecei a aprender, já sei, posso comprar uma câmera escondidinha aqui, e o dia que eu estiver aqui no hospital, eu pago, depois eu denuncio ele, porque os outros estão lá, os outros estão lá, eu estou passando na frente de todo mundo, só porque estou pagando, então eu tenho mais direito do que eles, né? Devia atender também, tudo por igual, porque o hospital público é do governo, todo mundo paga. Então, às vezes, a gente que paga, que dá pra pagar, a gente não denuncia porque precisou, mas é errado, é errado o que eu faço. Mas uma próxima vez que eu for, eu quero fazer denúncia, eu estou te fazendo. Faça. Fez tudo, eu quero denunciá-lo também. O que é o corrupto? Não aqueles que você pega fora, você paga diária do hospital, você paga o serviço dele pro hospital, depois o hospital paga pra ele. Aí é outra coisa. Mas esses novos, formantes, corruptos, ladrões, que tem, que tá entrando cada dia mais na Unicamp, eu vi lá um monte que percorrendo a sala, e é tudo, é tudo, vamos, assim, tem os bãos ali no meio, mas a maior parte corrupto, corrupto que não tá nem aí, que é o dinheiro. Tem algumas pessoas boas no meio, você não sabe, então fica marginalizando todo mundo como corrupto. Então, a próxima vez que eu for, eu tenho o prazer de fazer essa denúncia, sim. Ficamos por aqui.